Salve, rapaziada Salve, na humilde, licença, tamo no bang Amor, saúde, dinheiro no bolso Sem derramação de sangue, bagulho locão E o rap é milhão, truta Nos quatro cantos do Brasil, fazendo chicote estralar Faz o salão tremer na caixa, bater os gravés Rap gangsta, não é pra rir igual no CQC Tamo no moio, envolvido com os monstros Bagulho não é fácil, demorou, mas nóis chegou A persistência e a luta, não vai falhar Não vou parar, quando eu morrer, vou ter tempo pra descansar Agora é correr, sem ramelar, meu querido Nas piroleto, envolvido, com os trampador, com os bandido Aonde vou, só uma notícia eu escuto Uma mãe no dia de visita e a outra de luto Mas se eu tô na arena, não vou fraquejar Tiagão, Adriano e Doutor, Made em Paraná Ponto, sol, pé do Greton Perdoe o peito, irmão Fortalece, o solver não se fecha Pra quem tá ajudando aqui de coração Curtindo o bom rap, repleno do miglão Os panos crag, homicais Na sequência aí e tão Nos para o arnauzião Sempre aqui é rap, não pão Deixa pra nós, agora nós chega e na rima e investe Tem os manos do rap e o cabra da peste Representando junto com o irmão, uma função, uma milhão Toda hora esse domingão tem som, mas eu vou com seis gols Representando o meu parceiro, tentando pro lado o futebol Cê tá ligado? Fale que é intensidente Faltou agora aquela coisa e fez o meu basquete Representando o meu parceiro, eu vou no sapatinho Cadê os coros do cheiro? Esvarou o rock Parceiro, eu vou na minha sem pirar Lembrando o rap bate forte E a favela grita roux, o que deixa o sistema em choque É o rap E a favela grita roux, no falante o rap bate os graves E a favela grita roux, nas cadeias mandam um saldo E a favela grita roux Grita roux vem com nós na mesma sintonia Kamikaze é a minha, é a nossa família Correria pelo certo, o sistema treme as pernas Quando vê que o plano de deixar nós acomodados já era Tamo nos palco, nos fly, no jornal E o jurão vem e fala Pra que fazer cara de imaginar? Bandido não tem cara não, meu querido Quantos pedófilos eu vi, bem vestido, sorrindo Políticos com cara e jeito de bom moço Não pensa duas vezes, mete a mão no seu bolso E o problema é nós, e nosso rap é agressivo O poderoso chefão foi a Stella e eu não tinha nem nascido Fala pra mim quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, o crime ou eu em parceiro Mas é mais fácil achar um culpado do que assumir seu erro Falar que é homem, assinar seu sumário Nas quebrado, o rap bate forte O chão treme, o mic ferve, o rap tá no ato E prevalece o crime com mensagem esclarecedor Vingador, rimador, pânico Crônicas da vida social, marginal, criminal Racial, moral, anticonstitucional Crônicas da vida imoral Clínica, cínica, lei da física Vira lei da química Vai nóis por nóis, então Se liga, bandido, vai vendo Verdade dói, mas é melhor do que mel com veneno Não é pra agradar, ouvido de comédia